Essa é a Juli, de 5 anos. Ela sofre de paralisia nas duas patas. A cadela já fez sessões de fisioterapia e até de acupuntura, mas nada a fez recuperar os movimentos. A cachorrinha está entre os cerca de 250 animais que recebem os cuidados da Raíssa Rocha. A protetora mantém um abrigo que recebe animais abandonados e em situação de risco, no bairro Socopo, em Teresina. E ainda acolhe mais pets na própria casa. A gente tenta fazer esse trabalho de proteção, acolhendo muitas vezes, muitas vezes alimentando e cuidando na rua mesmo, por não ter condições de acolher tantos. Eu faço esse trabalho de alimentar animais há mais de 10 anos. Muitos deles continuam fazendo todo santo dia, há mais de 100 animais que a gente alimenta todo santo dia, próximo à casa pet, próximo à minha casa. Para poder, pelo menos, amenizar a situação, já que a gente não pode trazer todos para dentro de casa. E todo o bem que a casa pet faz para esses animais tem um custo que é bem alto. A coordenadora da casa estima que entre ração e tratamentos médicos, os gastos girem em torno de 40 mil reais por mês. E o que mantém o abrigo são as doações. Apesar de 2023 estar muito difícil para todo mundo, então diminuíram muitas ajudas. As pessoas que se solidarizam também não estão comparecendo como antes compareciam. E esse ano está muito difícil a gente conseguir manter o abrigo. Eu parei de resgatar exatamente pela dificuldade de manter. Se eu absorver novos casos, vão ser mais responsabilidades e a gente já chegar a um ponto que não dá mais conta. Como a gente já não consegue ajuda suficiente para fazer tudo o que se precisa, já tem esse déficit. Tem dias que a gente não tem ração e aí eu tenho que dar conta de ração porque eu tenho que alimentar os animais todo dia. A gente tem um custo muito alto com ração que chega a quase 17 mil reais. Já diminuímos a qualidade da ração exatamente para tentar suprir a demanda. A outra demanda grande é que a gente tem muitos que tomam medicamentos contínuos, medicamentos de uso controlado. Precisa ter um atendimento médico com frequência. A gente tem que ter um RT, que é um responsável técnico, médico veterinário dentro do abrigo. A gente tem que pagar salários de funcionários e de médico veterinário para cuidar desses animais. E pelo menos ir amenizando a situação. E é um custo muito alto e não é à toa que a gente não está conseguindo fazer tudo. Eu peço muito e clamo a cada um. Não abandone a Casa Pet. A Casa Pet tem mais de 250 animais em seu abrigo, em seu estado. Temos mais de 100 animais que alimentamos nas ruas. Então a gente precisa de mais de 100 quilos todo dia de ração para cães e gatos, adultos e filhotes. No qual a gente sana, ao menos, a fome de muitos animais nas ruas. Eu peço, inclusive, que vocês participem do Instagram, arroba Casa Pet com THR no final. Participem, comentem, engajem o Instagram para que outras pessoas possam ver e divulguem os posts de pedido de ajuda porque realmente a gente pede para eles e porque não tem condições de suprir a demanda sozinha. E se você quer contribuir com essa ação em prol de cães e gatos, a Casa Pet disponibiliza uma chave Pix para doações em dinheiro que está aparecendo aí no seu vídeo.